A etapa foi realizada em seu local tradicional, as quadras de areia do Parque Ambiental, na região central da cidade. Atletas com 11 anos de idade acima puderam participar da competição, que levantou 7 duplas campeãs. A única categoria que não teve participante foi a mirim feminino, para jogadoras com 11, 12 anos de idade. Nas demais categorias, a disputa foi acirrada. A quantidade de duplas participantes também foi destacada pela organização do evento. Cada etapa vem aumentando ainda mais. Um pouquinho de divulgação nas escolas, principalmente quando está próximo de jogos municipais, o pessoal tem uma procura maior. Você tem visto, a gente passa por aqui eventualmente e vê o pessoal batendo bola sempre. Você acredita que esse espaço, o vôlei de praia, ele já se enraizou um pouquinho na cidade? Ah, com certeza. Ainda mais com esse circuito municipal sendo realizado, com uma forma de incentivo para o pessoal. E a cada dia, final de semana, você vem no parque e o pessoal tem lotado as quadras, não tem espaço. Ficam jogando a tarde toda até a noite. Eu tenho acompanhado a tua carreira, desde o período em que você era atleta e hoje na condição de técnico. O fato desses circuitos municipais terem entrado aí na vida de vocês, é algo que está sendo bem visto pela comunidade? Não só a escolar, mas a comunidade de uma forma geral? Sim, sim. Tem sido bem visto assim pelo pessoal. A participação aumentou também até nos treinamentos. Eu também estou usando esse circuito para convidar o pessoal para vir treinar, junto com a seleção da cidade. E o pessoal que treina vem, participa do circuito, faz bem e a cada ano vão melhorando, cada etapa. Você praticamente já tem definido os teus nomes aí que estarão representando Ponta Grossa em competições como Jogos Abertos e Jogos da Juventude do Paraná. Mas esse tipo de competição também serve para você como um termômetro, um observatório do surgimento de outros atletas? Sim, é como eu falei, essa renovação que está tendo agora é muito importante, principalmente para o vôlei de praia. E as duplas ainda não estão fechadas, principalmente a Juventude. A Juventude ainda a gente está fazendo alguns experimentos com o pessoal aí que está aparecendo, convidando novas duplas que estão aparecendo aí. E durante a semana a gente está fazendo treinamento com eles aí para poder conseguir montar essas duplas aí, os Jogos da Juventude em novembro. Então temos um pouco de tempo ainda para arrumar as duplas aí. Recentemente vocês participaram de uma competição, uma fase estadual do vôlei de praia, obtendo até inclusive ótimos resultados. Este é o complemento? É isto que precisa, além da competição interna, disputar competições de nível forte dentro do estado? Isso, até a própria federação está procurando fazer, organizar mais competições a nível estadual, para que até esse nível possa aumentar um pouco mais. Porque em comparação com os outros estados, o Paraná ainda deixa um pouco a desejar em algumas modalidades. Então no vôlei de praia não é diferente. Então a gente está ajudando também a federação, o pessoal aqui do município também, e sempre participando. O pessoal que vem treinar, quando a gente tiver oportunidade e ajuda, a gente vai viajar, serve como complemento e um ganho de experiência para o pessoal também. O terceiro lugar obtido em Curitiba foi por uma dupla masculina. Isso é um bom sinal aí, já visualizando os Jogos Abertos? É, é um bom sinal aí. O nível está bem forte, bastante forte. E deu para a gente também dar uma espiada nos adversários. E agora procurar trabalhar um pouquinho mais, um pouquinho mais forte agora, nesse último mês aí para o Abertos. E chegar com tudo nos Jogos aí, que provavelmente serão as mesmas. E a nossa dupla está bem focada, as duas duplas bem focadas. E vamos tentar ir subindo o pódio mais uma vez. São a partir de eventos internos como esse, que de repente a gente pode estar vendo um novo horizonte para o vôlei de praia de Ponta Grossa? Isso, com certeza. A partir dessas competições, incentivando as crianças nas escolas também, elas vêm participar aqui. Cada vez mais surgem mais atletas, novos atletas. Confira agora os campeões dessa segunda etapa do circuito de vôlei de praia de Ponta Grossa. No mirim, deu Felipe e Pablo. No infantil feminino, Nathalie e Pamela. No infantil masculino, Johan e Flávio. Juvenil feminino, Ingrid e Sueli. Juvenil masculino, Paulo e Marcos. Adulto feminino, Jesse e Rafaela. E no adulto masculino, Felipe e Bruno.